A Secretaria Extraordinária da Copa promete em uma semana que a Avenida da Prainha terá mais uma pista para acesso ao bairro do Porto e uma travessia para o trânsito pela Avenida Dom Bosco. As duas obras começaram na segunda-feira. Quem traz os detalhes é o repórter Antônio Carlos Silva. Uma das obras vai garantir duas pistas para automóveis no sentido centro-porto, principalmente na curva da Avenida Prainha, próxima ao desativado ponto de ônibus da Central Estadual de Saúde. Quando foi feita a superposição do córrego aqui com a laje para a instalação da via permanente do VLT, o eixo do córrego naturalmente desloca um pouco para a direita devido à aproximação aqui da curva. Então houve um estreitamento de pista aqui nesse sentido aqui. Então agora nós vamos estar fazendo um alargamento de pista para que melhore a fluidez do trânsito que vem em sentido centro-bairro. Outra obra já pavimentou parte do futuro trecho do VLT para que motoristas que trafegam pela Avenida Prainha, no sentido Porto Centro, também possam transitar pela Avenida Dom Bosco. Os motoristas hoje que saem aqui do Barre Dom Aquino, na região do Porto, que vêm pela atendente Coronel do Arte à Prainha para acessar aqui a região, no sentido da região Oeste, o primeiro acesso é lá na Getúlio Vargas. Então por isso nós vamos liberar agora aqui o acesso à Avenida Dom Bosco, durante esse período que não vai ter obra, para facilitar para que os motoristas não haja necessidade de ir até a Getúlio Vargas para acessar aqui essa região. Essas duas obras na Avenida Prainha começaram dia 29, e segundo a SECOPA, devem ser concluídas em uma semana. Ou seja, nesse momento, não há previsão de continuidade de frentes de trabalho do VLT nesse local. Mas a obra dos trilhos vai ser retomada só ano que vem, né? Então para que possa melhorar a fluidez do trânsito e o acesso dos motoristas durante esse período até final do ano, estão sendo feitas essas duas ações. Permitir o acesso novamente a Dom Bosco e o alargamento de pista aqui, próximo aqui a 15 de novembro, para que possa fluir o trânsito, principalmente beneficiar o transporte coletivo.